E aí galera do YouTube, beleza? Hoje como é essa vez, Valus, estou aqui com mais um vídeo de Good of War 1 Então, vamos nessa Eu tive certos probleminhas com a série aí que Que o game tinha dado umas travadas loucas e eu estava sem poder jogar o game Então aí eu consegui, eu tive que voltar o game lá desde o começo para poder jogar Eu sou de... peraí, já vou Eita porra Seu bosta Eita porra Não, não Bora, bora, bora Vou subir aqui em cima, pegar a... o olho de Corcona Pegar a magia Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos pegar aqui a... os Orbs Opa, não é isso aqui que eu quero pegar E aí, vamos pegar isso aqui Balança para chegar aqui na outra corda Bora lá Bora bater nesse Minotaur aqui Ai, bosta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí, acabou a música chata, agora vamos A música estava me deixando surdo Eita porra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos mais uma pena de fênix e conseguimos encher a mana. Agora sim. Ah não, esse aqui. Que bosta. Eu não pedi pra tu sair. Aí, vamos. Bora. Vamos dar uma mexida na espada aí. Pega ele. Vamos derrubar tudo isso aqui. 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 Não tem nada aqui? Acho que não. Então vamos. Vamos ver aí. Ô cachorro chato. Meu Deus do céu. Vamos derrubar tudo isso aqui. 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 Não, não, não. Vamos derrubar tudo isso aqui. Vamos derrubar tudo isso aqui. Como é que o cara me cai velho, era para ele pelo menos segurar Não tem como ir ali né Porcaria Vem, vem Morreu tudo, eita, não morreu não Para, para, para Os cadê são chatos Morreu tudo, eita Morreu tudo, eita Morreu tudo, eita, não morreu E aí Os herpes malditas Bora lá, vem E aí, você não quer me levar pra lá onde levaram elas, hein Eu quero me matar, foda-se Vamos Opa, errou, hein Cadê a outra? Até a próxima Sai Foi Pera Eu não tinha errado essa porra, filho da puta, é Eu não sei Morra Eu não sei Continue, filho, continue Atena pensou bem em te escolher Eu sabia que ia ser você Quem é você? Então você tem a lâmina A pele é pálida como a lua Parece que você é o escolhido mesmo Espero que Atenas sobreviva Mas tenha cuidado Não quero ver você morto antes que eu termine este túmulo Um túmulo? No meio de uma batalha? Quem irá ocupar isto, velho homem? Você, meu filho Eu tenho muito que cavar ainda Tudo será revelado no exato momento E quando tudo parecer estar perdido, Kratos Eu estarei lá para ajudar-lo É Vou falar com ele aqui Certo, certo Vamos ver aqui Ainda não está fundo Certo Então É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Inscreva-se no canal Curta a página do Facebook Deixe seu like Favorito Siga no Twitter É isso aí Valeu Falou Fui Até mais